A Comissão Bíblica Arquidiocesana promoveu o primeiro encontro de formação de agentes bíblicos. A ação, que é uma continuidade da Semana Bíblica realizada no início de setembro, tem como objetivo formar membros de paróquias e diaconias para que esses venham a ser multiplicadores da Palavra de Deus. O foco do encontro é proporcionar aos participantes um conhecimento aprofundado sobre a Sagrada Escritura. O professor José Reis é membro da Igreja Nossa Senhora das Dores e atendeu o convite. Veio representando a sua paróquia. Para ele, participar de um momento como esse é ser igreja. Não dá para trabalhar sozinho, estudar a Bíblia sozinho é muito fácil, a gente se aprofunda, conhece, mas não é vida de igreja. Então eu vim para cá por causa disso, porque aqui é uma coisa de igreja, é um trabalho coletivo. De acordo com o coordenador da Comissão Pastoral de Catequese da Arquidiocese de Teresina, Edmilson Alves, o encontro representa a busca por uma unidade. A formação visa um princípio básico que é a figura de Jesus Cristo. Para conhecer a Palavra, temos que conhecer a Bíblia. Assim, nos aproximamos da história do Pai. A Catequese, ela nasce da Bíblia, porque é com a Bíblia que a gente conhece a pessoa de Jesus Cristo, que é o foco por excelência da Catequese. Então, em conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, manuseando a Sagrada Escritura, participando da vida de comunidade, nós somos igreja. A Catequese